Oi gente linda, tudo bem com vocês? Olha, espero realmente que sim comigo, tá tudo ótimo, gratidão sempre. Pra quem não me conhece, meu nome é Gisele Souza, sou uma mulher trans com muito orgulho, estou falando aqui da Itália e este é um canal em que eu falo sobre perfumaria importada, portanto sejam todos bem-vindos. Gente linda, gente maravilhosa, eis-me aqui para um vídeo bem divertido, mas ao mesmo tempo muito informativo, tá? Hoje eu trouxe pra gente perfumes que são a cara da riqueza, meu amor, sabe aquele cheiro de milhões? Não tem esse meme agora? Pois é, hoje eu trouxe pra gente perfumes com cheiro de milhões, adora, espero que vocês gostem, então sem muito blá blá blá, bora começar esse vídeo, vem comigo. Espero que vocês entendam que é uma grande brincadeira, na verdade o que eu queria dizer é que hoje nós falaremos de perfumes elegantes, chiques, esses cheiros sofisticados. São cheiros marcantes, mas que remetem a gente a lugares especiais, a roupas bonitas, a gente limpa, bem vestida, a shopping, apaguei no débito, né gente? Uma deliciosa brincadeira com um grande fundo de verdade, tá gente? Então eu trouxe aqui alguns, tá bom? Somente alguns. Se vocês gostarem eu posso fazer a parte 2 deste vídeo. Perfumes então com cheiro de milhões, adoro. Vamos começar. Nada melhor que começar este vídeo falando de que, gente? De Chanel. E o meu escolhido de hoje foi o Coco Mademoiselle en Tons de Chanel, a versão intensa do Coco Mademoiselle, do Coco Mad, porque nós somos íntimos. Pois é, gente, que cheiro é esse? Olha, é o meu Coco Mademoiselle preferido, a versão intensa, tá bom? Considerações, o que menino e borrifísticas? Vem cá comigo. Ai, gente. Ai, que perfume lindo! Muita riqueza! Nossa, e aqui riqueza de dinheiro também, né? Socorro! O perfume caro. Bom, eu tenho essa versão pequena, eu tenho a versão grande também, porque este é um perfume, gente, que eu realmente gosto. Bom, o que é Coco Mademoiselle en Tons? É um perfume que sai alaranjado, com notas alaranjadas, um pouquinho cítricas e refrescantes. Contudo, nós já percebemos de cara a floralidade deste perfume, tá, gente? É um perfume muito floral, assim como a maioria dos perfumes de Chanel. E aqui estamos falando daquele DNA do Coco Mademoiselle, né, gente? A rosa e o jasmin, principalmente. Contudo, eu percebo que nesta versão, o jasmin está um pouco menos endólico, um pouquinho menos opulento. E aí, o perfume abre espaço para notas frutadas, que nada mais são que leves toques adocicados a mais do que na versão tradicional. Um perfume com muito patchouli. Aqui eu percebo que tem um pouquinho mais de patchouli, mas a baunilha nesta versão aparece mais do que na outra versão. Então é por isso que eu gosto um pouquinho mais. Ele fica mais cremoso, um pouquinho mais frutado, e eu acho que ele fica mais equilibrado, tá bom, gente? Bom, na minha concepção. E Coco Mademoiselle, gente, tem um cheiro de riqueza, tem um cheiro de sofisticação inigualável, inenarrável. Eu acho que as pessoas que têm o prazer de sentir essa fragrância entendem do que eu estou falando, tá? Um perfume que, na minha pele, é um perfume com uma boa fixação e uma projeção um pouquinho mais moderada, porque ele é mais intenso, ele é mais cremoso, um pouquinho mais adocicado do que a versão tradicional. Primeiro perfume de hoje que é a cara da riqueza, cheiro de milhões, Coco Mademoiselle Antons de Chanel. Um perfume sofisticado, chique, elegante, mas que tem um quê de sensualidade ao mesmo tempo, um pouco mais carnal, é este aqui. Gente, que perfume maravilhoso. La Panthère de Cartier. Pois é, gente, a versão tradicional eau de parfum de La Panthère. Amores, bom, essa pantera desenhada aqui, ó, no frasco, no vidro, ó, 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 não é à toa. É um perfume um pouco mais femme fatale. Ai, gente, eu acho que sim. Contudo, ele não deixa de ser muito elegante e muito sofisticado. Eu acho lindo isso nessa fragrância. Vamos sentir comigo. Vem cá, gente. Ai, gente, esse perfume... Ai, que lindo! Nossa, é muito amor envolvido. Então, La Panthère, ele sai frutado, ao passo que ele tem algumas notas um pouquinho especiadas ao mesmo tempo, sabe? É bem discreta essa sensação. O que eu percebo é que são notas frutadas, um pouquinho especiadinhas, tá bom? Mas não é especiado forte, é um especiado de anis, dá um cheirinho de erva doce à fragrância. Já misturada com as notas florais. E aqui eu sinto muitas notas brancas, de flores brancas. E também rosa. Então, é essa miscelânea de rosa com notas florais brancas. Mas eu acho que o charme desse perfume tá no fundo também, tá, gente? Porque essa é uma fragrância que traz musgo de carvalho, almíscar, patchouli e o quê? Couro. Eu adoro a nota de couro desse perfume, porque é uma nota, gente, que me lembra realmente aquele couro de alguma coisa nova. Sabe quando você compra uma bolsa nova, um sapato novo? Você fica assim, nossa, tô rica. É o cheirinho do couro desse perfume. Contudo, ele tem esse fundo bem amadeirado. E amadeirado pra levemente molhado, úmido, por conta do musgo de carvalho. Gente, que fragrância linda. É uma fragrância elegante, tá bom? Ao mesmo tempo, ela é um pouquinho sensual e levemente carnal, por conta dessa nota de couro. Amores, lindo esse perfume, tá? Na minha pele, La Panthère, é um perfume moderado. Contudo, ele tem uma projeção, assim, que chama atenção. Sabe quando você passa e as pessoas viram a cabeça assim? Pois é. É o La Panthère de Cartier na versão eau de parfum. Ai, gente, um dos cheiros mais lindos aqui da minha coleção e que me traz uma memória olfativa muito grande. Porque já contei pra vocês várias vezes que foi o meu primeiro presente, né, do meu marido. Ai, aqui tem um cheiro de riqueza, um cheiro de bilhões, bing, bing. É esse aqui. Narciso Rodrigues Forer, na versão eau de toilette de Narciso Rodrigues. É a versão preta, tá, gente? Que ainda, ainda é a minha preferida. De todas as versões de Narciso Rodrigues, esta ainda é a minha preferida. Considerações borrifísticas, mas considerações borrifísticas em mim. Porque eu não sou obrigada, eu quero sentir esse perfume hoje. Vem cá, menino. Pra vocês. Ah! Quantas lembranças, gente! Gente, que cheiro é este? Nossa! Tá aqui um cheiro delicado, mas ao mesmo tempo um cheiro que te envelopa e que deixa aquele rastro, tá bom? Aqui, eu sinto uma saída floral, um pouquinho alaranjada. Mas é mais floral do que cítrica, por exemplo. Que vem por conta de flor de laranjeira, que vem por conta de osmantos, que já traz uma sensação um pouquinho alaranjada ao perfume. Mas este é um perfume de almíscar, né, gente? É um perfume de almíscar. Perfume muito almiscarado. Um musk inigualável. Este musk é muito típico dos perfumes de Narciso Rodrigues, que é um musk macio, redondo e, ao mesmo tempo, com muito cheirinho de limpeza, sabe? Muita sofisticação. Ao passo que este perfume também tem um fundo ambarado e levemente abalilhado, mas é levemente mesmo. Não é um perfume doce, tá, gente? Aqui, o que chama atenção são essas notas florais com este almíscar. É muito difícil explicar essa fragrância sem amá-la e sem puxar saco, né, gente? Enfim, na minha pele é um perfume... Eu sempre falo que ele é moderado, mas, na verdade, Narciso Rodrigues For Her, ele tem uma boa duração e uma boa projeção. Contudo, não é um perfume bombástico. É neste sentido que eu estou falando. Não é um perfume que ocupa muito espaço. É um perfume que te envelope e que te deixa cheirosíssima, com cheiro de shopping, cheiro de paguei no débito, cheiro de mamãe sou rica, tá? Mais uma versão pra gente. Narciso Rodrigues For Her, na versão Eau de Toilette. Quando nós falamos de cheiro de milhões, não está relacionado diretamente com o valor, o custo do perfume. E tá aqui uma prova. Eu trouxe uma versão muito baratinha, muito econômica, de uma empresa que eu adoro, não vou negar, que é um pouquinho brasileira também, né, gente? Mas que eu acho que este perfume aqui é mais difícil de encontrar no Brasil. Contudo, como eu tenho muitas pessoas que me assistem aqui da Europa, dos Estados Unidos, de outros países, né, gente? A gente também não pode ser tão egoísta assim. Eu prefiro, então, falar sobre esta fragrância que, sim, gente, tem cheiro de riqueza. Estou falando de Hair Gold de Avon. Pois é, gente, esta versão aqui é muito fácil de encontrar aqui na Europa, principalmente nos sites, tá? Mas eu não me lembro de alguém falar desta fragrância no Brasil, no sentido de vender no Brasil, de encontrar no Brasil. Depois vocês me contam aqui embaixo, tá? Gente, este perfume é simplesmente divino. Nossa! Ai, peraí. Gente, este perfume, ele tem uma leve nuance vintage. E eu acho que é por isso que eu gosto muito. Quando eu borrifo, eu já sinto uma saída frutada, alaranjada e um pouquinho aldeídica. Sabe aquela sensação de limpeza dos aldeídos? Pois é, eu já sinto aqui. Essa sensação que a gente sente nos perfumes mais antigos, assabonetados, gente, é a primeira sensação que eu sinto, que eu tenho, né? Ai, com este perfume. Ai, que delícia. É esta sensação frutada de frutas alaranjadas, essas frutas mais gordas, com flores brancas e limpas. Flores essas, mais assabonetadas, flores com essa sensação de banho tomado, sabe? Maravilhoso, gente. É muita tuberosa, jasmin, flor de laranjeira. Para vocês entenderem, quando faz esse buquê floral de flores brancas, para trazer a fragrância, uma sensação de banho tomado, de limpeza. Que ao se misturar, então, com os aldeídos, fica perfeito. E as frutas trazem um dulçor, um dulçor frutado, tá bom, gente? Não é dulçor gourmand, não. Um dulçor frutado a esta fragrância. E com o passar do tempo, ela vai ficando um pouco mais quentinha, um pouco mais ambarada, mais amadeirada e bem albiscarada, tá bom? Com um leve toque de baunilha, mas assim, gente, só para aquecer as notas de saída e as notas de coração. Amores, ai, eu queria tanto que esse perfume estivesse no Brasil. Vocês me contam aqui, por favor, se vocês já ouviram falar. Se chama Hair Gold de Avon. Aqui na Europa, com certeza, tem para vender nos sites, tá, gente? Na minha pele, é um perfume moderado, porém, ele tem uma explosão forte. Então, se nós dermos muitas e muitas borrifadas, ele pode dar dor de cabeça, por conta dessa sensação um pouquinho, essa abonetada aldeídica que ele tem. Então, eu acho que tem que ser um perfume um pouco mais dosado, para ele ficar sempre muito elegante. E o cheiro é de milhões, meu amor, pagando pouco. Hair Gold de Avon. Falando em cheiro de rica, cheiro de milhões, querida, não podemos esquecer de Guerlain, jamais. E eu trouxe para a gente, é claro, o meu Mont Guerlain tradicional. Gente, eau de parfum. Que perfume é esse? Que cheiro é esse? Quando eu conheci Mon Guerlain, eu fiquei assim, tão abismada, como era possível existir um cheiro tão chique. Vocês me entendem? Claro que hoje a gente está mais acostumada, mas quando eu conheci, eu fiquei assim, embasbacada, né? Falei, meu Deus, que cheiro é esse maravilhoso? Gente, olha só, de vez em quando eu misturo o inglês com o italiano, com o português. Então, me perdoem, tá, gente? Considerações borrifísticas. Ai, gente, que cheiro é esse? Ai, que lindo, que lindo. Bom, é um perfume de lavanda, tá bom? O DNA deste perfume é a lavanda, a lavanda Carla. Quando eu falo lavanda Carla, é a lavanda francesa, que não traz uma sensação de produto de limpeza. Ela traz uma sensação mais adocicada, um floral mais adocicado. Contudo, esta lavanda fica muito atalcada por conta da nota de íris. E aqui a nota de íris, gente, tem um cheirinho de maquiagem maravilhoso. É um cheirinho de pó compacto misturado com cheirinho de... Ai, como é que eu vou explicar, gente? O cheirinho da íris dá essa sensação de uma maquiagem um pouquinho mais antiga. Pois é, junto com rosa, eu acho que a rosa e a íris dão essa sensação de maquiagem linda a este perfume. Contudo, este perfume tem uma baunilha maravilhosa, gente. É uma baunilha com um pouquinho de fava tonka, com notas amadeiradas, aveludadas. Um perfume com um sândalo, gente, que traz uma cremosidade que eu nunca vi igual. Quando borrifamos este perfume, nós conseguimos sentir, através do olfato, o quão macio e o quão aveludado ele é, tá? É um perfume basicamente de lavanda, íris, baunilha e sândalo. Amores, pra quem gosta de um pouquinho mais de dulçor, mas sem ser excessivo, eu super indico, tá? Pra quem ama perfumes atalcados, eu super indico. Pra quem ama perfume com cheiro de milhões, tá super indicado, tá? Na minha pele, é um perfume bem moderado. Pois é, ele tem esse probleminha. Eu não acho que ele tenha uma longa duração na minha pele, tá, gente? Ele até tem uma boa projeção, assim, na primeira hora, mas depois ele já fica um perfume moderado e some muito rápido na minha pele, infelizmente. Por isso que eu gosto mais da versão en tons, tá bom? Mas a mais sofisticada é esta. Mas a mais marcante é a versão en tons, tá? Mais um perfume pra gente, Mon Guerlain, ou de Parfum de Guerlain. E vocês acharam que eu finalizaria o meu vídeo de milhões sem falar de um perfume vintage? Impossível, gente. Eu sou muito apaixonada pelos perfumes clássicos. E aqui um perfume noventista de 1996, que eu acho simplesmente a cara da riqueza. Dentre os perfumes vintage, eu acho que este é aquele que tem aquela pegada elegante, aquela pegada sofisticada muito presente. Eu estou falando, é claro, de organza, de Givenchy. Esse perfume lindo que vem representando o corpo, a silhueta de uma mulher vestida com tecido de organza e com essa tampa que lembra um penteado, né, gente? Ah, para, tá? Eu estou sem palavras, para. É a chiqueza em forma de frasco, tá, gente? Mas o que nos interessa são as nossas considerações borrifísticas. Nossa! Porque esse perfume sai com uma noz moscada, gente. A madeirada. A noz moscada, ela tem um cheiro amadeirado, um pouquinho doce. Ai, que delícia. Já misturado com muitas flores brancas, principalmente gardenia, porque este é um perfume muito cremoso, gente. E a gardenia é uma flor doce, cremosa, que ao se misturar, então, com a noz moscada, dá essa sensação floral branca, cremosa e especiada, sabe? Um pouquinho ardidinha, apimentadinha, que delícia. Só que este perfume tem uma nota verde também misturada, sabe? Que dá uma refrescância, uma equilibrada. Ela dança no meio das outras notas, que é uma coisa fabulosa. É um perfume de muitas notas florais brancas, igual eu falei. Eu também sinto um pouquinho de íris, porque esse perfume tende a ficar levemente atalcado, de cremoso a atalcado. Mas a baunilha deste perfume é simplesmente fantástica. E aqui estamos falando de uma baunilha ambarada e amadeirada. O que traz, então, a elegância a esta fragrância. Que não deixa esta ser uma fragrância de baunilha infantilizada, né? É uma baunilha amadeirada, com muita madeira, gente. Mas, ao mesmo tempo, especiada e muito cremosa, por conta das flores brancas. Vocês não fazem ideia o quão linda é esta fragrância, tá? Na minha pele, infelizmente, esta versão aqui reformulada, ela está bem moderada. Ela tem uma duração moderada e uma projeção de moderada leve, tá, gente? Mas pode ser uma questão de pele. Eu já ouvi dizer que há muito tempo atrás, organza de Givenchy era um perfume bem marcante, né? Considerado uma bomba. Esta versão que eu tenho aqui, não. É um perfume elegante. Eles alam na medida da elegância e não esperem que doe horas e horas na pele, tá bom? Último perfume de hoje, cheirinho de milhões mesmo, meu amor. Maravilhoso e vintage, do jeito que eu amo. É o organza de Givenchy. Amores da minha vida, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido nossa, a nossa, entre aspas, brincadeira de hoje. Que foi esses perfumes com cheiro de milhões. Perfumes com cara de rica, de riqueza, né, amores? Porque nós merecemos, nós não somos obrigadas. Queremos ficar perfumadas e sentirmos esse cheiro de riqueza. Me conta aqui embaixo um perfume com cheiro de milhões que vocês adoram. Quero saber. No mais, um beijo de pura riqueza, hein? Inxalá, muito ouro na nossa vida, gente. Obrigada pelo carinho e até a próxima. Tchau. Tchau.